Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós estamos falando sobre promoção do conhecimento, sobre produção do conhecimento, sobre desafios que envolvem o conhecimento no Brasil, a intelectualidade, o conhecimento, uma vez que ser professor universitário, ser pesquisador, ser um intelectual no Brasil ainda é uma coisa tão difícil, porque a gente lida contra todas as forças aí que querem ou preferem que a gente não tenha esse conhecimento. E para finalizar a nossa sequência, esse é o quarto vídeo, eu falei sobre carreira docente, falei sobre alguns desafios da carreira docente, falei como você pode ser um professor universitário e falei sobre produção, muito dessa produção faz parte de uma revista científica ou tem que estar publicada numa revista científica e eu vou colocar para vocês agora o papel social de uma revista científica, falando também dos principais desafios, mas assim, passando brevemente pelos principais desafios que são bastantes e eu vou ter que fazer um vídeo só para isso, para a gente pensar um pouco, refletir um pouco, justamente é esse o papel do docente, fazer com que você reflita, que você pense sobre novas possibilidades a cada aula que a gente ministra aqui para vocês. E por que falar, terminar esse vídeo falando da revista científica? Primeiro que eu quero falar para vocês, eu quero chamar a sua atenção nesse momento sobre a dificuldade da atuação da revista científica no Brasil. Por que? Porque a maioria das revistas científicas no Brasil, elas são ligadas a instituições e muitas vezes e em muitas áreas essas revistas não têm os recursos, não têm as pessoas suficientes para promover a ciência e hoje em dia eu ainda digo que o maior desafio é a produção da ciência no Brasil e a tecnologia, porque é necessário que as revistas científicas se vistam desses aparatos tecnológicos, dessas ferramentas e possibilidades para fazer com que seu material chegue até você. Então, a revista, ela tem um papel social no Brasil, ela tem um papel social por uma série de coisas que eu vou trazer aqui para você refletir sobre isso, refletir comigo, deixar aqui seus comentários sobre esse papel, principalmente porque no Brasil nós enfrentamos uma realidade muito particular e muito no sentido, eu não sei se é o certo falar ignorância, mas o desafio mesmo por parte de alguns professores que acabam não reconhecendo o papel social da revista no Brasil para o Brasil. Para você ter uma ideia, revistas científicas em mercados europeus e mercados americanos, no mercado europeu e no mercado americano, são grandes grupos, se cobra para fazer ciência, se cobra para produzir, se cobra para colocar essa produção em massa e muitas vezes para acessar essa produção. Existe fora daqui uma cultura muito bem estabelecida de produção e de se remunerar a produção científica. Aqui no Brasil não, não existe essa ideologia, essa questão, esse mercado de produção científica, o que coloca a gente numa situação muito delicada para manter as revistas? É óbvio que existem revistas que são partes de grupos bilionários, não são milionários, são bilionários, que muitos professores aqui no Brasil pagam, a quem paga? Não só o professor como o pesquisador, mas principalmente os órgãos, as agências de fomento, o governo tiram o meu dinheiro, o seu dinheiro, para pagar publicação fora do Brasil e em inglês. Ou seja, não é produção para brasileiro e não é produção que vai alcançar um grande número de brasileiros, porque aqui no Brasil a gente tem o papel de fazer as pessoas lerem um artigo científico, que já é difícil, fazer as pessoas acessar um artigo científico e escolher esse tipo de informação para fazer parte da sua cabecinha, do seu rol de construção de pensamento e ainda mais em inglês. Então a gente vive num antagonismo aí, numa coisa louca nesse mundo da consciência da produção científica. Então no Brasil a nossa realidade é diferente, eu tenho muito orgulho de dizer, de falar sobre a revista Núcleo do Conhecimento, porque nós somos o primeiro mega journal da América Latina, nós temos uma equipe que trabalha muito para que as pessoas acessem os artigos científicos, para que as pessoas participem, para que as pessoas publiquem, para que esse artigo alcance o maior número de pessoas possível. Estamos chegando a 5 milhões de acessos. Você tem noção do que é isso? 5 milhões de pessoas acessando informação científica, onde a informação no Brasil já é tão restrita. Agora com as fake news, essas informações não são nem confiáveis. A gente conseguiu isso no Brasil e na América Latina. A gente lembra também que a Núcleo do Conhecimento trabalha em 7 idiomas, estão alcance em outros países. A gente trabalha com uma equipe inteira e trabalha de forma intensa, para que o nosso conhecimento faça um papel social. Então a nossa realidade no Brasil é bem diferente de outras realidades. E a gente tem como papel social, a gente briga com uma velha guarda que ainda acredita que conhecimento científico tem que ser só para cientista, ou tem que ser pago, tem que ser restrito, ou tem que ser inglês. A gente briga com essa vertente, porque isso não é parte da nossa consciência, da nossa ambição de vida. Nossa ambição de vida é produzir o conhecimento, é fazer com que o conhecimento chegue até você, do Brasil para o Brasil especialmente, não que a gente retenha no Brasil, porque é nosso papel também, produzir uma ciência para fora do país. E eu falo disso, falaria com vocês mais de uma hora sobre isso, porque realmente é uma coisa que é necessário, consciência, consciência por parte de você estudante, é consciência por parte de você professor, é consciência por parte de você professor de pós-graduação, coordenador de curso, de fazer com que o seu aluno não só produza ciência, seja ele aplicado à vida acadêmica ou à vida profissional, mas que ele consuma ciência e consuma conhecimento, porque isso faz com que o nosso país tenha autonomia intelectual. E a gente vai falar sobre isso em outros vídeos, porque como eu falei, é um assunto que eu sou realmente apaixonada, e falaria aqui com vocês horas, até mesmo porque isso faz parte da minha vida pessoal. Então é um papel social que eu quero transmitir, junto com toda a equipe, para vocês, para o mundo, assim como fez uma mudança da minha vida. Então é necessário que se pense nesse aspecto social da revista científica. Eu coloquei alguns pontos aqui, para a gente tentar não alongar muito esse vídeo, que é o papel social de uma revista científica, e o primeiro, produção do conhecimento de qualidade. Eu já falei um pouquinho sobre isso, sobre essa necessidade de você produzir um conteúdo, produzir um conhecimento que tenha qualidade, que as pessoas possam confiar, que possa ter diferentes pontos de vista, desde que sejam embasados. Eu posso ter um artigo de educação de direita e de esquerda, e ambos podem produzir muito bem, embasado, porque produz conhecimento, produz capacidade de você para refletir, pensar o que lhe serve ou não. E a produção do conhecimento, da informação com qualidade, com responsabilidade, é uma das principais funções de uma revista científica. Para isso, avaliar os fundamentos e bases de conhecimento. Então, a gente que está aqui analisando, eu com toda a equipe de editor, com todos os autores, com gente nova chegando a todo dia, a gente fica preocupado em avaliar se esse conhecimento pode ser repassado. Então, tem uma equipe de mestres, de doutores, de especialistas, avaliando todos os materiais, para entender se esse conhecimento pode ser repassado, se ele pode ser considerado numa revista científica, que é uma das fontes hoje que você pode confiar, no sentido não de verdade absoluta, porque ela não existe, mas no sentido de ter base teórica e base acadêmica, intelectual, para aquele conteúdo ali escrito. Outra coisa, alcançar o máximo de pessoas possível aqui no Brasil, a gente vai falar sobre isso também aqui, auxiliar na igualdade intelectual, um dos grandes problemas que eu considero é que se faz ações políticas sem pensar na autonomia do sujeito. Então, esse sujeito, ele nunca vai conseguir sair daquele meio que ele vive, embora algumas políticas sejam efetivas, outras não, mas porque ele não tem autonomia intelectual. Então, eu fui empregada doméstica e certamente eu não tinha, não desmerecendo, foi o meu primeiro emprego onde eu consegui subsídio para continuar meus estudos, mas eu fui empregada doméstica e eu não tinha subsídio intelectual para fazer outra coisa, senão aquela função. Eu precisei ter autonomia intelectual, eu precisei entender o mundo, entender novas coisas, ser uma pessoa melhor, ser uma pessoa diferente, para conseguir galgar a minha autonomia também financeira e intelectual. E uma revista científica, ela serve justamente para isso, para produzir, para auxiliar essa autonomia do povo, autonomia de todas as pessoas com relação à sua capacidade de pensamento, de construção de pensamento para autonomia intelectual. Autonomia financeira, eu acredito que ela venha depois dessa autonomia intelectual. Embora a gente tenha algum campo aí para discutir a respeito desse assunto, mas estamos falando de uma outra escala de conhecimento. E por fim, promover a ciência brasileira. Então, além da revista científica ter capacidade de fazer com que as pessoas leiam, que as pessoas pensem, que as pessoas melhorem, que as pessoas se desenvolvam intelectualmente, ela tem o papel social de desenvolver a ciência brasileira do Brasil para o Brasil e depois para o mundo. Nós temos problemas para resolver aqui no Brasil, sérios, urgentes, que não podem ficar esperando o bem-querer de todo mundo. Então, nós, como produtores do conhecimento, como intelectuais, como professores, temos que pensar do Brasil primeiro para o Brasil, resolver nossas mazelas aqui, milhões, centenas de milhares, para depois também provar para o mundo, promover nossa ciência para o mundo, para o mundo lá fora, entender que nós temos excelentes pesquisadores. E eu digo isso porque eu conheço muitos pesquisadores que não deixam a desejar, muito ao contrário, que são melhores do que pesquisadores americanos, pesquisadores europeus. Nós temos linhas de cabeça, de pensamentos aqui fantásticas, e nós temos que promovê-los do Brasil para o mundo. E a revista no Brasil Científica tem também esse compromisso, tem esse papel social de promover a nossa ciência de pesquisadores do Brasil para o mundo. Certo, pessoal? Esse vídeo é bastante reflexivo, eu espero que vocês consigam compreender, consigam abraçar essa causa conosco, e não só produzir ciência, como produzir, quanto absorver, como estar todo o tempo lendo, estar se informando, estar melhorando também a sua capacidade intelectual. Eu espero que vocês tenham gostado, não se esqueça de fazer assim seu comentário, deixar o seu like e se inscrever no nosso canal. Um grande abraço e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho